Retornando aqui o vídeo, não sei porque, mas parou de gravar, estou retornando aqui novamente, gravando. Bem que eles podiam aqui nessa área aqui da entrada da cidade, fazer tipo uma cabine, alguma coisa. Meio que um informativo, alguma coisa assim cultural, para que as pessoas parassem, conhecessem um pouco da história da cidade. Então a pessoa vai atacar, que daria para fazer uma livraria, alguma coisa. Livraria é um local para que as pessoas pudessem conhecer um pouco sobre a cidade. Mas eu acho que por ser um local que, ser próximo da BR, eu acho que eles, talvez, achem que seria um pouco perigoso. Eu vou poder, entrar. Eles vão filmar isso aqui, porque, ó, a água venha. Só que o mato cresceu rápido ali, a chuva, cresceu bastante. Ah, no outro vídeo, eu mostrei para vocês, uma árvore cheia de espinhos. Vou até ela ali, para mostrar para vocês, uma árvore cheia de espinhos. Essa aqui eu não entendi muito bem, ó, o camaleão ali, deve ter cobre para dentro. Aqui é tipo um enxerto sem essa árvore. Olha só como é que essa árvore, ela ficou. Ó, mas a árvore que eu quero mostrar para vocês, é aquelas ali, mas só fizeram uns negócios aqui, ó. Não dá nem para mostrar direito. Só uma mão de vir aqui para fazer trabalho, essas coisas assim. É cada um só religião. Ó, essa aqui é a árvore de espinhos, ó, tá vendo? Aí aqui o pessoal vem, aproveita e faz um, faz um trabalho aqui para poder espetar a vida dos outros. Só Jesus na causa, né? Mas cada um só cada um. Vamos para espetar a religião de cada um. Não faz que fechar melhor. Deus é a nossa proteção. Vamos lá. Hoje o tempo está nubrado. É domingo. O trânsito está suave também nesse momento. Não tem muita agitação, não tem nada. Eu queria até mostrar mais as árvores ali, mas está cheio de obra ali. Eles fizeram ali, então não tem como nem ficar mostrando. Essa outra aqui também é uma espinhosa. Isso aqui é uma espinhosa. Eu gosto muito de fazer coisa aqui também. E aqui é onde ficava o índio, né? Olha lá. É onde ficava o... A estátua do índio. Fizeram coisa ali. Bala, chocolate, um monte de troço ali. Refrigerante, ó. Tomaram até o refrigerante do negócio ali. O pessoal com fome. As carretas vieram do rio, ó. Aí elas estão indo para o porro do Açú. Eu acho que eles erraram ali o caminho. Porque eles já vieram daqui. É, estão vindo. Estão tornando ali. Não sei se eles erraram, não. Mas... Está aí, pessoal. Não tem muita coisa que mostrar aqui. Aqui é mais é plantas mesmo. Tem ali os prédios ali. As torres gêmeas ali. São quatro torres. Tem o... O açaí atacadista. O big ali. Temos o shopping boulevard ali para baixo. Temos a ronda aqui. A pódio ali. Shopping estrada logo ali. E a entrada aqui da... Que vai pegar tubernates. Para ir em sentido. Porto do Açú. Praia de São João da Barra. Praia do Farol. E outras localidades aqui. Da cidade de Campos. Goitacazes. Então não tem muito o que mostrar. É... Devido aqui ser... Muita plantação. Então é só mais mostrar mesmo aqui. O jardim. O espaço. E fazer um comentário aqui. Sobre a cidade mesmo. Tá? Um abraço aí. Até o próximo vídeo. Não se esqueça. De comentar. A cidade. Que você tá vendo o vídeo. Se você é de Campos. Goitacazes. Não se esqueça. De se inscrever no canal. Pra poder tá... É... Fortalecendo. E quando você vai curtindo os vídeos. Comentando. O Youtube. Vai mandando pra mais pessoas. E as vezes. Algumas pessoas. Já tão pouco tempo. Já bastante tempo. Sem... Sem vir ao Campos. Dos Goitacazes. Então. Quando elas. Quando você curte. Esses vídeos. Chegam até elas também. Então elas podem. Matar a saudade. Um pouco. Da cidade. De Campos. Dos Goitacazes. Mas breve. Eu vou tá. Conseguindo. Fazer uns vídeos melhores. Assim que o canal. Der uma alavancada. Vai começar a entrar já. Uma rendazinha. Já vai dar pra investir. Nos equipamentos. Hoje os equipamentos. São muito caros. Né. Os equipamentos. São caros. Pra você. Fazer esse tipo de trabalho. Enquanto a gente. Não tem. A gente vai fazendo. Natural mesmo. Não vejo problema não. Mas. Tem lugares que. Eu não posso ir. Aí a gente. Com drone. Com uma. Com uma câmera melhor. A gente consegue. Fazer um foco. Melhor. E filmar bem. E mostrar pra vocês. Aí. Um pouco aí. Da nossa cidade. Aqui. De Campos. Dos Goitacazes. Eu não vou fazer vídeo. Só de Campos. Vou fazer de outras cidades. Também. Mas. Como eu conheço. Campos. E. Conheço. A cidade toda. Fica fácil. Pra mim. Fazer. Os vídeos aqui. Eu tenho mais liberdade. Mas. Em breve. A gente vai estar. Fazendo vídeo. Também. Pros interiores. De Campos. Mostrando um pouco. Do interior. Às vezes. As pessoas. Não conhecem. O interior. Não tem vídeo. Falando. Sobre o interior. O interior. E. A gente vai estar. Fazendo uns vídeos legais. Aí. E mostrando pra vocês. Tá bom. Então. Aqui é onde eu estou. É a entrada da cidade. Quando você vem do Rio. De Janeiro. Tá lá. O pessoal indo pro Rio. Rio. E aqui. O acesso. Pra Vitória. Lá. É o acesso. Porto do Açú. E aqui ó. É acesso. A área central. Da cidade. De Campos. Leita Casa. Se você quiser ir pro Boulevard. Você vai vir do Rio de Janeiro. Vai contornar. Passar pelo Açaí. Passar. Lateral do Big. Aqui. E depois você vai. Pegar direito ali. Pra você ir pro. Shopping Boulevard. Tá bom. Um abraço aí. E até o próximo vídeo.